É nada, gente Misturou bolo de chocolate com Nutella Aí fez uma bolinha ali e virou um bombom de Nutella Eu quero você também Ô gente, mas não briga a mandar esse vídeo no grupo Eu fiquei doidinho, rapaz Vai começar, joga o bolão dentro da bacia Despedaça o bicho Até virar uma areia Olha, agora dá-lhe umas colheradas de Nutella, rapaz Olha lá, moleque Mexe E vai tacando Nutella, desça o azuinho e tupi Faz chegar nesse ponto aqui, ó Tipo uma massa quebradiça Agora é só tirar as bolotas Aí enquanto uma mão faz as bolotas, as outras já vai derreter no chocolate Rendeu 25 Eita que o negócio já tá pronto Agora é só mergulhar todo mundo lá dentro Jogar o chocolate preto por cima E botar pra gelar que já tá pronto E é rapidinho Olha Ficou top demais, moleque O que é isso? Tô que tá pela merda A gente fica derretendo na boca Que delícia, mano Agora A gente fica derretendo na boca E aí A gente fica derretendo na boca уровeta O que é isso?